Olá meus amores, sejam muito bem-vindos aqui ao canal de Cozinha Amor. Olá pessoal, eu sou a Lina Leiria e hoje vou fazer aqui um bolo de chocolate super saudável. Toda a gente pode comer sem culpa nenhuma. É mais saudável que isto, diria que só se for não comer nada. É um bolo para quem tem as suas mães que tenham intolerância ao glúten ou à lactose, não deixem de fazer um bolinho para a vossa mãe. Podem fazer este bolinho que é super saudável. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar o vosso like, apertar aí no sininho para receberem as notificações e deixar o vosso amoroso comentário. Sem mais demoras, bora lá para a cozinha para ver esta deliciosa receita. Bora, vamos precisar de 4 ovos, 180 gramas de açúcar mascavado, podem pôr açúcar amarelo se quiserem, 120 gramas de farinha de arroz, eu estou a usar esta farinha de arroz, 60 gramas de polvilho doce, eu estou a usar este, 60 gramas de cacau, eu estou a usar este cacau, 180 mililitros de óleo, eu uso este óleo, inclusive diz que é ideal para bolos e biscoitos. Vou usar 15 gramas de fermento para bolos, e vou colocar 120 mililitros de água quente, não é água a ferver, nem água fria. E vamos depois também colocar uma pitadinha de sal. Então, antes de começar a receita, vamos já untar a forma e enfarinhar. Eu tenho aqui uma forma de 30 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura. E vamos então untar a nossa forma com um bocadinho de óleo e vamos enfarinhá-la com um bocadinho de farinha de arroz. Podem pôr farinha de arroz, podem pôr o amido de milho, podem pôr polvilho doce, Então agora que temos a nossa forma pronta, vamos pôr o forno a pré-aquecer a 180 graus com a placa de cima e a de baixo ligadas. E então agora vamos começar a fazer o nosso bolo. Não vamos precisar de bateseira, nem de liquidificador. Vamos bater tudo com as varas. Podemos começar por juntar o açúcar aos ovos. Podemos adicionar o óleo. A farinha de arroz. Vamos mexendo sempre em cada adição. Podemos colocar o polvilho doce. Vamos colocar o cacau. E o cheirinho que está aqui. Hum, que maravilha! Vamos então agora colocar os 120 ml de água quente. Não é ferver, é quente. Vamos envolver tudo. Devagar. Que é para não atirarmos com a nossa massa para fora da tigela. Vamos colocar aqui na mão uma pitadinha de sal. E agora, por último, colocamos os 15 gramas de fermento em pó. Isto é uma colher de sopro. Mas vocês se pesarem, ficam mais descansados. Digam lá se esta massa não está bonita. Olhem que maravilha! Vamos colocar aqui o nosso preparado. Vamos colocar o nosso bolo aqui no forno. E vou deixá-lo por menos 30 minutos, a 180 graus. Então, enquanto o nosso bolo está no forno, vamos preparar aqui o recheio. Vamos preparar aqui a cobertura. 200 ml de natas sem lactose. E vamos já meter aqui num tachinho. Vou também colocar 70 gramas de açúcar mascavado. Então, agora, vamos adicionar aqui 10 gramas. Isto é uma colher de sopa. De amido de milho. Farinha maisena. Temos que dissolver bem aqui o amido de milho. Que ele faz assim aqui uns grumosinhos. Vamos colocar 20 gramas de cacau. Pronto. Está tudo bem envolvido. Os ingredientes estão bem misturados. E agora, vamos deixar ficar. Quando o nosso bolo estiver fora do forno. Aí sim. Aí vamos levar ao lume. Que é para, assim que acabarmos de fazer a cobertura, despejarmos por cima do bolo. Então, vamos reservar. O nosso bolo está prontinho. Ele teve 30 minutos a 180 graus. Agora, com o nosso bolo já está pronto. Então, agora, vamos começar a fazer a cobertura. E vamos deixar estar enlumbrando. Até que ela engrosse. E vamos deixar ferver um bocadinho. Por causa do amido de milho. Como ela tem amido de milho. Então, temos que deixar cozinhar um bocadinho o amido de milho. E pronto. A nossa cobertura está pronta. Olhem só. Esta maravilha. E então, agora vamos fazer assim. Vamos cortar aqui ao meio. Ao meio desta. E ao meio desta. E agora, vamos despejar aqui a cobertura do bolo. E vamos espalhar. Vamos ver aonde é que estão as ranhuras dele. Ora, aqui. E tentamos colocar creme também dentro destas ranhuras. Então, agora, eu tenho aqui moranguinhos. Tenho 12 pedaços de bolo ali. E meti aqui 12 morangos dos mais pequeninos. Vou enxugar os nossos morangos. Para eles não ficarem, não molharem o nosso bolo. Então, o que é que eu vou fazer ao nosso morango? Eu vou cortar assim. Mas não corto até ao fim. Deixe ficar aqui um bocadinho. E agora, fazemos. Assim. Olha. Que delícia. Meus amores. Olhem esta fofura. Olhem. Olhem como está o bolo. Olhem que delícia. Meus amores, vocês conseguem perceber daí como está este bolo. Olhem que maravilha. Se me dessem a provar este bolo aí na rua, se eu comprasse este bolo aí numa pastelaria que me dissessem que ele era sem glúten, eu não o acreditava. Não dá para sentir a diferença. Está fofinho, fofinho. E esta cobertura, com este cafezinho, meus amores. Meus amores, vocês conseguem perceber daí? Vejam como está. Olhem. Um bocadinho de morango, um bocadinho de bolo. Mesmo para quem não tem alergia a nada. Façam. Eu recomendo este bolo. Mesmo para pessoas que possam comer de tudo. Façam este bolo. É super saudável. Levezinho. Não fica nada atrás do bolo tradicional. Meus amores, espero que tenham gostado deste bolinho de chocolate. Façam aí nas vossas casas. Deixem nos comentários o que é que acharam. E façam especialmente para as vossas mães agora, não é? Haverá aí sempre alguém que tem a mãe que não pode. Ou a avó. A avó também é mãe. A avó é mãe duas vezes. Alguém que tem a sua avó que também já não pode comer certas e determinadas coisas. Pelo menos este bolinho é muito mais saudável. Meus amores, a continuação de uma boa semana. Beijinhos nos vossos corações. Gratidão. E até ao próximo vídeo. Tchau.